Um dos lugares mais procurados, não só para as crianças, mas também para os papais, é o Sesc no dia de hoje, Dia das Crianças. Aqui no Sesc várias atividades estão tendo, além das distribuições de brinquedos, presentes, picolé, balas, doces e enfim, ainda também a pintura no rosto, que já é uma tradição. Aqui no Sesc você adentra e já vê aí a alegria estampada no rostinho de cada criança que aqui vem participar. Já é tradição as festividades no Sesc, haja vista que as festividades do Sesc sempre é de portas abertas, não só para as crianças, mas para toda a comunidade. Nós estamos aqui com a Alessandra, Alessandra, mais um dia de festa no Sesc Ler. E é claro, todas as festividades do Sesc é sempre assim, casa cheia, porque é aberta a toda a comunidade, não há um público restrito e com certeza o objetivo é alcançado em mais um dia das crianças. Com certeza estamos muito contentes com essa magnífica presença da comunidade aqui no Sesc Presidente Médici. Sesc Criança, comemorando o Dia das Crianças 2016, gente, é isso aí, show de bola, muita festa, muita alegria, muitas brincadeiras. Nós estamos contando com oito camelásticas, um touro mecânico, um topogã inflável, corrida de perna de pau, corrida de saco, corrida de tamancão, dardo no alvo, acerte a boca do palhaço, gente, é muita brincadeira. Além da tradicional queimada que vamos ter na quadra de vôlei, na quadra de areia, o Campo Granado, tivemos a marotinha, com entrega de medalhas, muita alegria. Papai, mamãe, ofereça o melhor presente para o seu filho, o seu tempo. Muito obrigado, feliz dia das crianças. Este é um oferecimento do sistema Fé Comércio Sesc Senac. Está certo, está aí, parabéns mesmo ao Sesc, ao Senac, enfim, a todo o Fé Comércio. Uma das brincadeiras que muito está chamando a atenção aqui no Sesc, além das atividades esportivas, é o touro mecânico. É uma brincadeira que não é de costume se ter em todas as festas infantis, principalmente festas abertas à comunidade, como está acontecendo aqui no Sesc. Fila quilométrica, para que os peões de mirim possam, de fato, mostrar aí a sua capacidade nos oito segundos em cima de um touro mecânico. Pois é, e com esse touro mecânico nós finalizamos aqui essa primeira reportagem do Sesc. Porque Band TV Regional, presente no dia mais feliz da nossa vida, que é o dia das crianças. BrasileiroBes